Meu estilo de vida Amanhã escutando o cantar do galo Com o tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a bota e entrei pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gato Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã em uma camioneta Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gato Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã em uma camioneta Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Vou morar no sítio, numa casa com roupa Eu vou comprar cavalo, vou correr maquejada Não vou curtir o piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto, pela estrada de bala Acorda de manhã escutando o cantar do galo Com o tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a bota e entrei pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gato Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã em uma camioneta Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gato Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã em uma camioneta Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Chama, seu menino, para o gaiqueiro Para o safoneiro, para o gacapuco Para o mexicano Para ir te rogar Ei, sofrimento, seu menino Ei, musicão E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar Tão fácil assim Em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Me vai dizer que ama Eu não te dou nenhum beijo E vai querer voltar Eu não te dou uma semana Me vai dizer que ama Eu não te dou nenhum beijo E vai querer voltar de vez É muito sentimento envolvido, viu Só uma semana pra você voltar Um prazer sentindo, viu E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar Tão fácil assim Em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Me vai dizer que ama Eu não te dou nenhum beijo E vai querer voltar Eu não te dou uma semana Me vai dizer que ama Eu não te dou nenhum beijo E vai querer voltar de vez E vai querer voltar de vez E vai querer voltar de vez Ei, musicão Parceiro, beleza e caminhão Diferente Pronto Pronto Um salto alto Ela agora é um pincel Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada É na rave do boqueiro Uma mulher dessa Vale mais um caminhão Cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia Agarrado com a minha Agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela Cheio de dinheiro Cheio de dinheiro Cheio de dinheiro Pronto Um salto alto pelo par de portas Barco a vida louca na cidade Pra morar mais eu na roça Pronto O carro importado no cavalo Tá arriada os quatro pneus Pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rave dela agora é um pincel Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada É na rave do boqueiro Uma mulher dessa Vale mais um caminhão Cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia Agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela Que a escolha dela Não valeu a pena Nunca mais Eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço Que falta no nosso ninho Vou dar de presa e enviar a ela Um vaqueirinho Vem pegando e vem trabalhando Quem vai bater assim agora É o cavalo de ouro O campeão das vaquejadas Ele derruba qualquer touro Ele nasceu pra brilhar E seu DNA é de um campeão Por isso a galera Encoida e quer ter um filho Nesse garanhão Quem entrou na pista agora Foi meu cavalo dourado A boiada chega a treme Quando ver o comissado Quem entrou na pista agora Foi meu cavalo dourado A boiada chega a treme Quando ver o comissado Quem vai bater assim agora É o cavalo de ouro O campeão das vaquejadas O campeão das vaquejadas Ele derruba qualquer touro Ele nasceu pra brilhar E seu DNA é de um campeão Por isso a galera Por isso a galera E doida e quer ter um filho Nesse garanhão Quem entrou na pista agora Foi meu cavalo dourado A boiada chega a treme Quando ver o comissado Quem entrou na pista agora Foi meu cavalo dourado A boiada chega a treme Quando ver o comissado Pra tocar em todos os paredores do Brasil Nos vaquejados de norte a sul Comissado no sul A piada Já o meu cavalo dourado Sem modéstia Aumenta o som E prepara o link de pinga Que vem aí Já não me fiz Parei Vencei Mas entravei Será E agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando o que vende Sem ficar com outra pessoa Não vou não Já despeciei a gata que eu tava Eu vim aqui Foi pra beber E passar raiva Foi solteiro na noite Sem tá batendo Muito masco grave Enquanto o sol no marelhão toca Cê gasta o seu batom de sereia Eu bebo Eu bebo Cerveja Eu bebo Cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de sereia Eu bebo Cerveja Eu bebo Cerveja Joga no piseiro Eu bebo Cerveja Eu bebo Cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de sereia Eu bebo Cerveja Eu bebo Cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de sereia Eu bebo Eu bebo Cerveja Eu bebo Cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de sereia Eu bebo Cerveja Eu bebo Cerveja Cê gasta o seu batom de sereia Chama Ele é ele Eu sou eu Ô piseiro bom Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas é sua insegurança Tá criando entre a gente uma brindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Eu sou eu Não vou dizer adeus Porque sofreu Porque sofreu Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Ele é ele Ele é ele Ele é ele Como é que tu me aparece do nada Logo agora que eu tava de boaça Vem de novo falando comigo Fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer Já superei você Ficou no passado Não tem chance de novo a gente acontecer Paga aí pra ver Eu já te esqueci Só me faz um favor Não dá me chamar, não, senão eu vou Não dá me chamar, não, senão eu vou Já te esqueci Só me faz um favor Não dá me chamar, não, senão eu vou Não dá me chamar, não, senão eu vou Como é que tu me aparece do nada Logo agora que eu tava de boaça Vem de novo falando comigo Fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer Já superei você Ficou no passado Não dá me chamar, não, senão eu vou Não dá me chamar, não, senão eu vou Já te esqueci Só me faz um favor Não dá me chamar, não, senão eu vou Não dá me chamar, não, senão eu vou Já te esqueci Só me faz um favor Não dá me chamar, não, senão eu vou Não dá me chamar, não, senão eu vou Já te esqueci Só me faz um favor Não dá me chamar, não, senão eu vou 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 Isso é pra nós Ei, família E me fala o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade não aguentou Logo eu, que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora eu virei dependente Desse coração com paz Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu cheguei em casa Depois de três dias de vaqueijada E ela não tá lá pra me abraçar A minha parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A minha parte é saber que ela não vem E me fala o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade não aguentou Logo eu, que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora eu virei dependente Desse coração com paz Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu cheguei em casa Depois de três dias de vaqueijada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é saber que ela não vem Bora, Filipão Chama na corda aí, ó, menino A pior parte é a pior parte é a pior parte Ela passou na minha rua Mudou a situação De corpinho mais bonito Parece meu violão Eu passei por de cavalo E ela nem me olhou Só queria aos playboys Me ajuda por favor Mas eu comprei uns dadinhos E a vida me orou Eu enchi minha fazenda Tô rico, meu amor Tô sentando fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Ficando fazendeiro Nós bebo e fumo banheiro Senta no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Ficando fazendeiro Nós bebo e fumo banheiro Senta no fazendeiro Senta no fazendeiro Que playboy não tem fazendeiro Nós bebo e fumo banheiro Senta no fazendeiro Senta no fazendeiro Que playboy não tem fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Ficando fazendeiro Senta no fazendeiro Senta no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Ficando fazendeiro Nós bebo e fumo banheiro Senta no fazendeiro 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 Engarrafamento, cachaça pra todo lado Desculpa, eu só lamento, papai, nem vi Vou engarrafamento, cachaça pra todo lado Eu só lamento Acabei de ser expulso da minha própria casa E pior que eu tava errado, tive que aceitar Tudo por causa de um crime, de uma desgramada Eu já pagava caro pra não se apegar Pois saiu pra lá que não queria mais, queria ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz a farinha apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz a farinha apaixonada Acabei de ser expulso da minha própria casa E pior que eu tava errado, tive que aceitar Tudo por causa de um crime, de uma desgramada Eu já pagava caro pra não se apegar Pois saiu pra lá que não queria mais, queria ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz a farinha apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz a farinha apaixonada Música Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti